Gente, agora vem aquela reportagem que eu falei pra vocês do macaco bravão. Ele é aqui de São Paulo. Esse macaco foi encontrado por uma senhora, mas o problema e o que os moradores estão preocupados é que todo mundo que chega pertinho do macaco acaba sendo atacado. E se uma criança parecia uma criança inocente? Aparentemente o macaco é legal, bacaninha, ele até te convence a passar a mão. Mas tente se aproximar pra você ver. Olha o Chico aí. Engraçado que todo macaco que eu conheço dessa raça se chama Chico, não sei porquê. Esse é Chico também, põe no ar. A tranquilidade por aqui não é mais a mesma desde que ele apareceu. Ganhou o nome, Chico e o carinho da Isabel. O problema é que o Chico não é amigável. Fica o tempo todo perto daquela que ele elegeu como protetora. Se você chegar aqui perto da gente, o que acontece? Chico vem junto. Fechamos o vidro do carro da nossa equipe de reportagem. Logo, ele mostra os dentes. É, o Chico, ele parece que não gostou muito da nossa presença, não. E se a Isabel chega perto do carro da reportagem, o Chico já vem aí, ó. Logo junto dela. A opção foi se distanciar do macaco, pegar nosso equipamento que estava no porta-malas e fazer a reportagem dentro do carro. Isabel conta que o macaco prego apareceu há dois meses. Ele levanta as mãos, roda, dança. É. Faz pirueta. Isabel permite que o macaco entre em casa. Ele deita na cama, dá aquela espreguiçada e recebe muita comida. O Chico também já teria mordido pelo menos dez pessoas. Todos homens e crianças que visitam os ranchos. Um deles levou cinco pontos na perna e está recebendo tratamento médico. O biólogo explica que o Chico aceitar só a aproximação da Isabel tem motivo. No caso, essa relação com as mulheres em específico pode ser porque haja ali no contato de águia desse animal com os seres humanos uma maior prevalência de mulheres ali que o alimentam, que interagem mais com ele. Enquanto isso, o Chico continua com a Isabel, que não reclama das visitas das amigas que ela recebe. Mas o que a dona de casa quer é ajuda. Que ele possa viver em paz, sem atacar as pessoas, no habitat dele, com outros macacos. Que ele possa viver em paz, sem atacar as pessoas, no habitat dele, com outros macacos. Que ele possa viver em paz, sem atacar as pessoas, no habitat dele, com outros macacos. Que ele possa viver em paz, sem atacar aisa. Obrigado.